Muitas pessoas podem considerar uma decisão precipitada ou pura vaidade. Para outras, significa mudar completamente a forma de viver a vida. É o que acontece com adolescentes entre 10 e 16 anos que decidem fazer algum tipo de cirurgia plástica. Sofia tem 16 anos, mas diferente das meninas da idade dela, evitava eventos sociais e até mesmo tirar fotos. Isso antes de realizar uma cirurgia plástica no nariz, em abril deste ano. Depois do procedimento, ela se sente mais à vontade diante das câmeras e com a própria imagem. Nossa, sim, muito melhor. Agora eu consigo tirar foto, né? Antes eu me sentia muito mal sentindo foto, não conseguia ver fotos minhas com meus amigos, enfim, familiares, tiraram minha de perfil, que eu já pedia para apagar. Nossa, eu não conseguia me ver de perfil, então agora eu estou conseguindo tirar foto, estou me sentindo muito melhor comigo mesma. A família apoiou a decisão de Sofia. A mãe diz que antes da cirurgia, a filha era mais introvertida e hoje é totalmente diferente. Percebeu que até a autoestima dela melhorou. A questão da autoestima, gente, é outra menina. Essa coisa da gente olhar para ela e ver o sorriso e tudo mais é diferente. Então, assim, acho que 10 mil vezes, 10 mil vezes faria, né filha, novamente. Então, acho que é isso. E é importante o apoio dos pais, do irmão também, da família. Então, a gente aconselha. Se quiser fazer, faça que vale a pena. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no ano passado foram realizados mais de 2 milhões de procedimentos no Brasil. E as cirurgias entre adolescentes têm aumentado também no país. Esta otorrinolaringologista conta que, em seu consultório, 10% dos pacientes são adolescentes. Eles têm buscado, principalmente, a rinoplastia. Normalmente, a gente vai, na rinoplastia, buscar uma melhora estética e funcional do nariz, tá? Então, a primeira coisa é a gente ver qual é esse defeito que o paciente reclama, né? Do que ela se queixa, se isso é real ou não é real, né? O defeito existe, existe. O que a gente vai fazer para arrumar? Como que seria o ajuste? Isso satisfaz o que a pessoa busca? Daí que entra a simulação também, né? Havendo defeito e havendo como melhorar e com uma expectativa muito próxima à realidade, a gente pode operar, sim, tá? Digamos ali que, nas adolescentes, a gente acaba buscando 2 anos após a primeira menstruação, quando a gente já finalizou praticamente o crescimento. E nos meninos, aí, por volta de 16, 17 anos, já dá para fazer também. E se tiver alguma dúvida, a gente tem como verificar ali a questão de idade óssea, né? Para saber se já é o momento da cirurgia. Essa psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental, obesidade e autoimagem, explica que não se trata de uma questão meramente estética, mas envolve aspectos relacionados à identificação com o próprio corpo, reflexos comportamentais, emocionais e psicológicos. Pode levar a criança ou adolescente a acreditar que é feio, que não é suficiente, não importa o que faça. E por causa disso, ele vai ter comportamentos de isolamento social, de repente apresentar uma timidez excessiva, não vai participar de relacionamentos, de atividades sociais. E isso favorece o desenvolvimento até mesmo de transtornos emocionais, como a depressão e a ansiedade.